Bom, então vamos lá, agora que já está gravando de novo, vamos iniciar pela segunda, terceira ou quarta vez, não sei, né, essa tentativa, tá, então nós vamos falar sobre nossa prova, nossa prova começa hoje, a meio-dia, né, então vamos lá, vocês estão vendo minha tela, todo mundo vê a minha tela tranquila aí, né? Sim. Ótimo, é que enfim, né, nossa senhora, ótimo, então tá, então a nossa provinha está aqui, né, vocês podem ver que ela vai ficar disponível a partir de meio-dia, né, então a partir de meio-dia vai estar liberada para vocês começarem a fazer a prova, certo? Então, de novo, ó, eu deixei ela dez dias de provas, então ela vai abrir hoje meio-dia, né, meio-dia, tá certo? Não sei nem por que que tá esse 15 horas aqui, vou ter que olhar isso aqui, porque eu quero que ela abra meio-dia, e o questionário, então, será fechado às 19 horas, tá certo? Então, esse é o tempo de prova, deixa eu voltar aqui, que deve ser algum probleminha aqui, pra, deixa eu, é só clicar aqui, não, mentira, aqui não, aqui, ó, em editar, configurações, e aqui que deve estar, alturação, tá 15 aí, eu venho cá e passo pra meio-dia, opa, consertou agora, e aí salva mudanças, prontinho, agora não pode entrar nela, ela vai estar meio-dia, ótimo. Então, ó, do dia 19 de fevereiro de 2021, né, às 12 horas, até o dia 19 de fevereiro, às 23h59, isso vai dar mais do que 10 dias, né, dá 10 dias e 12 horas aí, que é o tempo que vocês vão fazer de prova. Duração máxima de prova, quatro horas. Quantas tentativas você tem permitidas? Duas tentativas, ou seja, fez uma, a nota não ficou interessante, faz de novo, né? E aí, o questionário, né, tá tudo aqui, tá aqui, são 10 questões de novo, e nessa prova, o que nós vamos abordar? Aqueles três assuntos que estavam lá, né, que não foram abordados na primeira prova. A parte de probabilidade, a parte de herança sexual e de herança para determinação do sexo, e nós vamos ver também essa parte de analismo múltiplo e mutação, né, então essa é a matéria da prova. Então, como vocês podem notar, aqui as 10 questões, então nós temos questões, por exemplo, de completar uma coluna com a outra, temos questões de múltiplas escolhas, tem questão de verdadeiro ou falso, tem questão de sim, é certo ou errado, sim ou não, né? Sim ou não, acho que não tem não, tem certo ou errado. E aí, pessoal, são questões tranquilas, tá certo? Não tem nada aqui do fórum, do que a gente já viu, né? Então, eu vou te dar uma, eu vou escolher aqui, por exemplo, uma aleatória aqui, ó, 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 né? Então, aqui, ó, um casal agora é a chegada de um novo bebê, o marido pode ter duas outras filhas, acredita que a chance de nascer um menino é maior. Nesse caso, ao calcular a probabilidade do terceiro filho do casal de ser de sexo masculino, é de marca alternativa. alternativa correta. Então, são questões simples, fáceis de fazer, façam a prova com cuidado, com tranquilidade, deixem para fazer a prova num horário que você estiver mais tranquilo, que você sabe que você vai poder sentar e fazer a prova todinha, tranquilamente, pesquisem as questões. Uma prova de quatro horas, com dez questões, né? Dá aproximadamente 24 minutos por questão, é um tempo suficiente para você olhar a questão, pesquisar, olhar, abrir, às vezes, os, os, as nossas aulas, né? Olhar, é, dá até para assistir, às vezes, uma parte ou outra do que eu estou falando, olhar os slides, tem todos os slides lá para ajudar vocês. Então, tem um tempo suficiente para fazer essa prova bem feita, tá? A intenção nossa é terminar o curso de genética todinha em AD, né? Então, essa prova nossa vai acontecer agora, a terceira prova acontece no finalzinho de março, né? início de abril, né? Início de abril, e aí a gente fecha com as três provas. Então, as notas vão ser as três provas, e as sabatinas que vocês vão fazendo aí, toda aula a gente tem as sabatinas, tá certo? Tem alguma dúvida que vocês queiram tirar? Tranquilo, professor. Tá, então, é, o que eu tinha para falar para vocês, de certa forma, era isso, é, eu fico aberto agora para alguma dúvida, pergunta, dúvida sobre alguma parte da disciplina, dúvida sobre alguma coisa que vocês não entenderam nas matérias que eu falei antes, embora eu acredito que as dúvidas só surgem na hora de fazer a prova, né? Na hora que vai fazer a prova, vocês começam a sentir dúvidas, né? É, como é prova, eu não vou fazer chamada não, tá? Então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente fica por aqui, eu agradeço vocês a atenção, aqueles que quiserem permanecer para tirar dúvidas, podem ficar à vontade, tá bom? Um abraço, muito obrigado, boa sorte na prova, tá certo? Valeu, professor, boa recuperação aí, senhor. Obrigado, até mais, galera. Valeu, professor. Valeu. Valeu.